Olá, seja bem-vindo ao Volei Jornal. Começamos com o play-off do título de campeão nacional da 1ª Divisão em Femeninos. O primeiro jogo foi no sábado, o Geifens visitou o Ribeirense e o resultado foi, no mínimo, surpreendente. O Ribeirense, campeão nacional em título, retribui a visita ao Geifens em jogo agendado para as 15 horas de domingo e relativo ao 2º jogo do play-off de apuramento das campeãs nacionais. No 1º jogo, as maiatas, comandadas por António Guerra, conseguirão surpreender as açorianas no seu reduto e vencer pela margem máxima. Estão a uma vitória de se sagrarem pela 1ª vez no seu historial, campeãs nacionais. A tarefa será bem complicada, pois a equipa de Paulo Barreto conquistou recentemente a Taça de Portugal e tudo fará para revalidar o título nacional e rubricar a dobradinha. Caso vença o Ribeirense, terá que ser disputado um 3º jogo. O Tirateimas está agendado para o dia 5 de maio, na Ilha do Pico. O lusófono Voleibol Clube conquistou o título de campeão nacional da 2ª Divisão em Femeninos e garantiu também a subida à 1ª Divisão na próxima época. As lisboetas venceram o Boa Vista na derradeira partida da fase concentrada, organizada pela secção de vôleibol do Clube Achadrezado. Sob a égide da FPV e com o apoio da Associação de Voleibol do Porto. Esta Final Four jogou-se entre o lusófono, o Boa Vista, o Atlético e o Clube Queiroz entre os dias 20 e 22 de abril, no pavilhão do Lagarteiro, no Porto. Em masculino, jogou-se a última jornada da fase regular do Campeonato Nacional da 1ª Divisão e mesmo com as alterações nas equipas, o destaque vai para a vitória do Sporting de Espinho por 3-1 frente ao Benfica. Na série dos primeiros, sábado, o Prato Forte foi servido na nave de Espinho. O Espinho e o Benfica fizeram um ensaio para o play-off do título que se avizinha e tanto Hugo Silva como José Jardim fizeram algumas alterações no seis bases de cada uma das equipas. A vitória sorriu ao Espinho por 3-1. Também em Espinho, a académica recebeu o Vitória de Guimarães, mas não conseguiu repetir os bons resultados obtidos na jornada anterior. 3-1 foi o resultado final favorável aos vimaranenses. Nos Açores, os ainda campeões nacionais da Fonte do Bastardo despediram-se deste campeonato perante o seu público, brindando-o com uma vitória também por 3-1 frente ao Castelo da Maia. Em primeiro ficou o Benfica com 36 pontos, em segundo o Espinho com 32, em terceiro a Fonte do Bastardo com 27 pontos, em quarto a vitória de Guimarães com 21, em quinto o Castelo da Maia com 20 e sexto a académica de Espinho com 12. O Benfica e o Espinho jogam o play-off final à melhor de três partidas, estando o primeiro jogo agendado para o dia 28 de Abril no pavilhão número 2 da Luz. O Encontro Regional de Giravolem de Viseu foi o primeiro regional da época 2011-2012 do Giravolem, numa organização da RPV, em conjunto com a Associação Cultural e Recreativa de Oliveira de Frates e a Câmara Municipal de Oliveira de Frates. A estreia da Vila Viziense surge na sequência da aposta forte da Acrof no Giravolem. Participaram cerca de 200 atletas oriundos de vários centros Giravolem. Câmara Municipal de Lamego, Colégio de Lamego, Colégio da Via Sacra, Escola Latino Coelho, Escola EB23 de Lamego, Câmara Municipal de Armamar, Escola da Sé de Lamego, Acrof, Patronato no Nálveres, EB23 São Dionísio, Escola do Satão e ACR Câmara. O Departamento Técnico do Giravolem seguiu viagem e no dia da Revolução, 25 de Abril, foi até a Mares para o Encontro Municipal na Escola EB23, encontro que apurou as duplas locais para o Regional de Braga, agendado para o dia 26 de Maio. O evento serviu também para fomentar ainda mais o Giravolem na região, que tem já os seus modelos de referência, como o Centro da Escola Secundária de Amares, que para além dos títulos já alcançados, estão sempre disponíveis para ajudar nas competições organizadas pela Federação Portuguesa de Voleibol, seja a nível nacional, nos encontros de Giravolem, seja a nível internacional, como nos europeus do Sub-18 e Sub-23, em Voleibol de Praia. Dia 28 de Abril tem lugar o 2º Regional da Época, Regional de Bragança, que pela primeira vez terá lugar em Macedo de Cavaleiros. A organização do evento está a cargo da FPV e do município de Macedo de Cavaleiros. Resulta do enorme desenvolvimento do Giravolem nas escolas do Conselho e na profícua parceria existente ao nível do Voleibol de Praia. Entre as duas entidades organizadoras, prevê-se a participação de 200 atletas provenientes dos centros da Câmara Municipal de Miranda do Douro, Câmara Municipal do Mugadouro, Câmara Municipal do Freixo de Espada à Cinta, Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, Clube Académico de Bragança, Escola da Izeda e Escola Augusto Moreno. Hoje, dia 27 de Abril, tem lugar o Encontro Municipal, no Jardim 1º de Maio, destinado apenas aos alunos das escolas de Macedo de Cavaleiros. A equipa técnica da Seleção Nacional de Séniores Masculinos divulgou a lista de pré-selecionados. Flávio Golinelli, treinador principal, Hugo Silva e André Sá divulgaram uma lista de 25 pré-selecionados de onde sairão mais tarde os 16 jogadores que vão disputar a Liga Mundial. A concentração da Seleção Nacional está agendada para às 20h do dia 29 de Abril, ou seja, este domingo, no Hotel Axis Virmar, na Póvoa de Varzim. Exceção feita aos jogadores cujas equipas estejam ainda em competição, nomeadamente do Benfica e do Espinho, que se juntam aos restantes selecionados entre os dias 4 e 8 de Maio. Os treinos começam no dia 30 de Abril, no Pavilhão Desportivo Municipal da Póvoa de Varzim. Desta lista sairão mais tarde os 16 jogadores que vão disputar a Liga Mundial 2012. A Seleção Nacional de Voleibol de Praia começou na terça-feira a preparar a participação nas meias-finais da Taça Continental em masculinos. Joga-se entre os dias 17 e 19 de Maio na Suíça. O vencedor apura para os Jogos Olímpicos de Londres. A seleção, formada por Pedro Rosas, Rui Moreira, João Simões e José Pedrosa, é orientada por Francisco Fidalgo e efetua treinos bidiários das 10 às 12 e 30 e das 17 e 15 às 20, no Centro Municipal de Treinos de Voleibol de Praia, em Canidelo, Vila Nova de Gaia. Pedro Rosas fará dupla com Rui Moreira e João Simões fará dupla com José Pedrosa. Rui Moreira junta-se à Seleção de Praia após a realização do play-off final do Campeonato Nacional da 1ª Divisão em masculinos, Na cidade helvética de Zug, a Seleção Nacional terá de defrontar adversários poderosos, como as duplas russas, suíças, norueguesas e italianas, ou as ucranianas, checas e gregas. Portugal conseguiu o apuramento para as meias-finais ao derrotar por 3-2 a Roménia no jogo de atribuição dos 5º e 6º lugares da pulse da fase zonal da Taça Continental de Voleibol de Praia, disputada em Copenhague, capital da Dinamarca, no ano passado. As duplas lusas apuraram-se para a fase zonal ao vencerem por 3-1 a Eslovénia, resultado que lhes permitiu assegurar o 3º lugar final na Pule B da fase sub-zonal europeia, disputada em setembro de 2010 na cidade eslovena de Zerice. Por hoje é tudo. Veja os nossos vídeos em fpvolleybol.pt, YouTube e Facebook. Marcarmos encontro para a próxima sexta. Tenha um bom fim de semana.